Olá, olá! Sejam bem-vindos e nesse vídeo os 10 passos para você começar uma loja virtual. Papel e canheta na mão para você anotar e não deixar nenhum desses passos para trás antes de começar a sua loja virtual. Vamos lá, eu estou com a minha colinha aqui para não me perder nos passos para vocês. 1. Encontre um nicho de mercado que soluciona um problema. Eu venho falando nos meus últimos vídeos aqui da importância de desde o início você pensar na sua loja de dropshipping como uma loja sólida, uma loja de marca que entraga um potencial até de talvez uma venda posterior no futuro. Eu vejo que as lojas de dropshipping muito genérica, que não tem nenhum, que não conectam com o consumidor de nenhuma forma acabam morrendo num curto espaço de tempo. O aluno até encontra um produto vencedor, faz vendas e depois não consegue seguir com a loja. Então, não é um modelo de negócio que eu te aconselho se você quer ter um negócio sólido. Então, procura um nicho de mercado específico. O que é um nicho, tá? Pode ser pet, pode ser automóveis, pode ser maquiagem, pode ser roupa masculina, pode ser roupa feminina, pode ser roupa evangélica, pode ser produtos de suplemento. Existem zilhões de nichos, você precisa encontrar o seu. E como que você vai encontrar o seu? A gente vem pro ponto número dois, que é valide a sua ideia de mercado, né? Pra você ter certeza que aquele nicho faz sentido pra você, eu quero que você pense se você entende sobre esse nicho. Vou explicar pra vocês. Por exemplo, eu, Michele, não teria uma loja no nicho masculino, por exemplo, de produtos de barbearia. Não é um assunto que eu entendo muito. Eu teria dificuldade de me conectar com o meu avatar e produzir conteúdo pras redes sociais. Então, não seria muito legal nesse sentido. A não ser que eu tivesse alguém que conhecesse muito sobre esse assunto comigo, tá? Então, muito importante você validar se você conhece, se esse nicho realmente faz sentido. Às vezes os alunos vêm com um nicho completamente específico, que não tem muito mercado. Então, isso é complicado. Por exemplo, o que é um nicho bem específico que você tem que conhecer bastante? Existe uma loja na internet, por exemplo, que só vende produtos pra pet, pra donos de pug, né? Então, é muito específico? É, mas toca no coração de quem é dono dessa raça. Mas, pra isso, eu tenho que conhecer sobre a raça. Eu provavelmente tenho que ter um cachorro. Ele vai ser o mascote da minha loja, na rede social. Gente, tem que ser desse jeito. Você tem que se conectar com a pessoa, o seu potencial cliente, tá? E aí, a gente vem pro ponto 3, que é você entender quem é o seu potencial cliente, quem é a sua persona, quem está lá do outro lado e é o potencial cliente que vai comprar da sua loja. Então, por exemplo, o que você vai pensar? Onde que essa pessoa está? Onde é que ela navega na internet? Qual a idade? Qual a condição financeira? O que ela faz? Que livros ela lê? O que ela gosta? Qual que são os hobbies? O que dá prazer pra ela? Agora, muito importante, mais importante que isso tudo, são as dores. O que deixa ela sem sono de noite? As pessoas compram muito mais pela dor do que pelo prazer. Então, se você souber pegar na ferida da pessoa, você vai vender muito mais, tá? Bom, antes de eu ir pro ponto 5, deixa eu ver aqui não, pro ponto 4, desculpa. Eu quero te convidar pra fazer parte do nosso canal do Telegram, que tem conteúdos como esse ou diversos outros, tá? É uma enciclopédia do e-commerce, o nosso canal do Telegram. Então, eu quero te convidar, o link tá aqui embaixo, clica lá, participa, imprime o conteúdo, você vai amar, não vai se arrepender. Eu tenho certeza, fica o convite. Outra coisa é, dá um joinha aqui nesse vídeo, me ajuda se você tá gostando do conteúdo. Se não tá gostando, também dá um dislike, faz alguma coisa aí, porque o importante é você interagir aqui com a gente. Balança esse sininho, já se inscreve, pra você não perder mais nenhum conteúdo que eu trago aqui. Então, vamos lá. Daí, gente, o número 4. Depois que você definiu tudo isso, você vai definir o seu logo e paleta de cores, tá? Você já sabe que tipo de produto você vai vender, você já sabe quem é a sua persona. Então, tendo uma ideia da sua persona, você já sabe o tipo de cor que você vai trabalhar, já pode criar um logo mais específico pra esse público que você vai atingir, tá? E aí, número 5, tá? Comece a crescer a sua audiência. Já cria o Instagram e começa a produzir conteúdo pra esse público. Mas, Michelle, não tem nem produto, não tem nem loja. Não tem problema. Vai e começa já a crescer a sua audiência. Pesquisar as hashtags, um seguidor, dois seguidores, dez seguidores. É aos poucos que você vai construindo uma audiência. Mas, começa. O importante é meter a mão na massa e fazer o que tem que ser feito, tá? Muito, muito importante. Então, comece o seu Instagram hoje mesmo e vai atrás dos seus potenciais clientes, tá? Número 6, procure um fornecedor de dropshipping que seja nacional ou internacional, tá? Se você for procurar um fornecedor internacional, tem alguns vídeos aqui no nosso canal onde o Wesley explica como que você avalia se um fornecedor, ele é interessante, se ele realmente entrega ou não. Se ele é antigo lá no AliExpress, então precisa dar uma procurada aqui no canal, nesses vídeos que vão te ajudar. E no caso dos fornecedores nacionais, gente, não tem melhor ou pior. Os dois caminhos têm vantagens e desvantagens. Eu vou deixar um link aqui do vídeo. Eu vou deixar um link aqui nesse vídeo das vantagens e desvantagens do dropshipping. O importante é que você, ok, escolha um deles ou até use os dois juntos. Aqui a gente trabalhando, tá pensando sem histórico. Eu tô gostando muito dos alunos que estão misturando drop nacional com internacional, tá? Estão ficando lojas maravilhosas. Depois, número 6, né? Você, quer dizer, a gente já passou o número 6, que é escolher o fornecedor, pensar nos produtos, né? Pra loja e daí a gente vai pro número 7. Monte a sua loja virtual. Aí é o momento que você vai fazer a operacionalização de entrar na plataforma e montar a loja. Existem diversas plataformas no mercado, pessoal. O Commerce, Trade, Nuvem, Shopify, Loja Integrada, Magento, Shopware, enfim, o Wix, uma infinidade. Aqui na Escola Labecon, nós trabalhamos com dois tipos de plataforma que são muito fáceis de qualquer pessoa criar uma loja virtual do completo zero. A Shopify e a Nuvem Shopping. O link das duas vão estar aqui na descrição do vídeo. Mas aí fica um convite pra você. Se você não sabe como montar uma loja virtual, tá procurando conhecimento, a gente tem todos os meses, quase, a semana do e-commerce, que são quatro aulas gratuitas onde eu e o Wesley vamos te ensinar um passo a passo pra você montar a sua loja virtual do completo zero. Tá bom? Então, clica aqui no link, se inscreve, que você não vai se arrepender. Aulas muito interessantes e completas pra você montar o seu negócio. Número oito. Suba cinco produtos pra sua loja. Depois que você montou a sua loja, você vai escolher lá do seu fornecedor, né, dos seus fornecedores, que seja, cinco produtos pra você começar. Trabalha bem esses produtos, trabalha a descrição desses produtos, ok? Super importante que você, ok, não fique, assim, sobrecarregado de procurar milhões de produtos. Começa, tá? Sobre cinco produtos muito bem pensados, pensando na dor desses produtos e manda bala. Número nove, número nove. Você vai fazer três testes de compra na sua loja virtual. Por que três testes, pessoal? Você tem que avaliar se toda a jornada do cliente, desde o carrinho, o checkout, se está tudo direitinho, está tudo funcionando. Cria um cupom de desconto na loja, aplica no checkout e passa o seu cartão de crédito. Pra você ver se o e-mail de confirmação está chegando direitinho, se está caindo dinheiro no mercado pago ou qualquer que seja o gateway de pagamento que você está trabalhando, tá? Muito importante fazer esse teste de compra. A gente pega vários alunos com problema aí. Dez, a gente chegou no final, lance a sua loja. É hora de avisar todo mundo, todos os amigos que você tem uma loja virtual. É hora de vender, é hora de botar a boca no trombone e avisar o mundo que você está com uma loja virtual pronta pra vender. Colocar o seu Instagram na ativa. Continuar, porque se você já está seguindo esse espaço, você já está com o seu Instagram na ativa. E fazer acontecer. Aos poucos depois você vai escalando, aplicando o tráfego, vai procurar conhecimento sobre Facebook Ads, sobre Google Ads e crescer a sua loja na estratosfera. Mas eu quero te dar um bônus. Um bônus, o número 11 aqui que vai ser um bônus. Mande seus produtos, dois produtos pra dois nano influenciadores, que são influenciadores de 2 a 10 mil seguidores. Esses influenciadores super pequenos, eles têm uma característica que eles provavelmente vão trabalhar no seu produto de uma forma muito mais positiva. E praticamente gratuita. Um influenciador maior vai cobrar já por você postar, não vai deixar você postar a imagem deles. O legal é que você pode usar o material do próprio influenciador pra ser o seu material de marketing. É muito importante, entretanto, que você verifique se os seguidores são ativos. Muita gente compra seguidor. Então você precisa ter isso em mente, verificar se esses seguidores são reais. Beleza? Então, pessoal, essas são as minhas 10 dicas, mais uma de bônus pra você começar a sua loja virtual. Eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Deixa um joinha, deixa um comentário aqui. É muito importante pra mim que você comente aqui e me diga se você tá gostando, o que você gostaria aqui de diferente. Me segue no Instagram e participa do Telegram. Um forte abraço e até o próximo vídeo.